Oi, tudo bem? Hoje eu vou continuar a falar sobre noções de marketing digital em sua parte 2, que também será a última sobre este assunto. Sou o Eder Sabino Carlos e este é o meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. 4. Gatilhos mentais. Mas o que são gatilhos mentais? Os gatilhos mentais são estímulos que agem diretamente no cérebro para fazer as pessoas a tomarem decisões rápidas, ou seja, sem pensar muito sobre o conteúdo e tirá-las da zona de conforto. Existem vários gatilhos mentais, mas os mais utilizados são os seguintes. Gatilho mental da escassez. É o medo de perder uma oportunidade única que pode não retornar ou ficar sem o produto. Por exemplo, ingressos limitados para o show de Elton John. Gatilho mental da urgência. É referente a prazo limitado, uma promoção com tempo determinado para acabar. Exemplo. Uma empresa que vende roupas estabeleceu um tempo limite de 20 minutos para que o cliente compre com desconto através do seu aplicativo. Se o cliente não finalizar a compra nesse tempo, o carrinho de compra se esvazia e os descontos são perdidos. Essa definição aqui, nesse exemplo, caiu em concurso público. Gatilho mental da autoridade. É você ter o conhecimento sobre o produto ou serviço, mas um conhecimento comprovado. Exemplo. Um dentista recomendando uma pasta de dente. Gatilho da prova social. É apresentar fatos dados de que seu serviço ou produto está sendo usado pela maioria das pessoas de um determinado grupo. Por exemplo, depoimento de profissionais que utilizaram o produto ou serviço. Gatilho mental de antecipação. É criar expectativa sobre o lançamento de um produto ou serviço. Um exemplo. Vem aí o jogo mais esperado do ano. Gatilho mental de reciprocidade. É retribuir algo que é dado de graça. É oferecer algo na expectativa do cliente retribuir assinando o serviço ou comprando algo. Exemplo. Uma amostra grátis do produto ou serviço que ele está tentando vender. Você vê muito em supermercados oferecerem de graça ao lado de algum produto uma amostra grátis. Como um cafezinho, um pau de queijo, um queijo, etc. Inbound market. Inbound market e outbound market são duas formas diferentes de trabalhar as estratégias de marketing de uma empresa. Inbound market busca despertar o interesse do cliente com conteúdo relevante para que ele chegue ao seu produto. O outbound market é mais tradicional com o uso de propagandas físicas e digitais. Nosso interesse aqui, no momento, é falar sobre o inbound market que está sendo pedido no edital do Banco do Brasil de 2023. O inbound market, ou marketing de atração, é uma forma de publicidade online na qual uma empresa se promove através de blogs, e-books, new letters, SEO e outras formas de marketing de conteúdo. O inbound market é o cliente que procura pela empresa e não o contrário. São realizadas ações para atrair o cliente para seu site ou blog e, assim, efetuar ações para se relacionar com ele. Inbound market é também denominado marketing de atração. Essa definição caiu em concurso público. O inbound market é considerado investimento e não custo pela empresa, pois você consegue analisar as campanhas com medições de visualizações, conversões e vendas que ocorreram através de ferramentas de web analytics. Com esta análise, você consegue otimizar a campanha e ter o melhor retorno sobre o investimento, ou seja, o ROE. O ROE é a sigla em inglês de Return Over Investment, que significa retorno sobre o investimento. Esta é uma métrica usada para saber quanto a empresa ganhou com o investimento, ou seja, é a relação entre a quantidade de dinheiro ganho como resultado de dinheiro investido. É usado principalmente na área de marketing. Basicamente, o inbound market serve para diminuir o custo para aumentar a base de clientes através de conteúdos relevantes. Ele também aumenta a visibilidade da empresa, otimizando as vendas. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.